E a gente volta mostrando que o alerta tem sido grande em São Sebastião. Depois que a polícia colocou atrás das grades dois estupradores que atacavam crianças perto das escolas. Eles agiam ali nas proximidades dos colégios. No primeiro caso que a gente vai ver agora, um tarado de 26 anos atacava crianças na porta de uma escola. Isso acontecia ali no Morro da Cruz. Esse filho de chocadeira oferecia doces a crianças de 8 e 9 anos. Aí ele aproveitava ali, ganhava a confiança dos meninos e aí levava para outros lugares ali perto. E era aí, era aí que aconteciam os abusos. A cobertura completa dessa história você vai ver agora na tela do Def Electro. A equipe do Def Electro está aqui em São Sebastião para acompanhar um caso. A detenção do indivíduo que ia na porta da escola aliciar crianças de 8 e 9 anos. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. O indivíduo Sebastião dos Santos Lopes, de 26 anos de idade, saía da casa dele a pé até uma escola que fica bem próximo, ali no Morro da Cruz. Ele observava as crianças saírem da aula e começava a oferecer. Oferecia balinha, oferecia dinheiro para que elas os acompanhassem. E uma das vezes ele disse que tinham vários filhotes de cachorro, para as crianças serem atraídas. Quando elas estavam caminhando para a casa dele, ele então começava a abusar das crianças sexualmente, passando a mão no corpo, praticando sexo oral. Depois disso, as crianças ficavam tão traumatizadas que nem queriam voltar para a escola. A mãe de uma das vítimas veio até a delegacia para registrar uma ocorrência porque ela tinha identificado que a filha estava bastante medrosa, ela não se alimentava bem, não frequentava a escola e, portanto, desconfiou que ela poderia estar sendo abusada sexualmente. Na delegacia, nós fizemos a oitiva da mãe e depois da vítima. A vítima, em uma entrevista técnica com uma agente especializada no assunto, ela identificou que a criança estava sendo abusada, a criança descreveu com detalhes os abusos sexuais que ocorriam e descreveu também as características do autor. Com o apoio das crianças, o trabalho conjunto com psicólogos, eles conseguiram identificar o Sebastião como sendo o autor desses crimes. No interrogatório policial, ele negou os fatos, informou que não foi o autor dos estupros e se limitou a ficar em silêncio. Agora, as vítimas confirmam que seja ele o autor desses atos contra elas? As duas crianças descreveram os abusos com detalhes e descreveram as características do autor, assim como o local onde ocorriam os abusos. As características, elas reconheceram através de fotografias e reconheceram também o local. Então, por esse motivo, ele foi indiciado, sim, nos crimes de estupro e vulnerável. Sebastião está sendo autuado pelo crime de estupro de vulnerável, podendo ficar até 15 anos em cana. DF Alerta. A verdade na lata.